E hoje vamos de PUBG, galera, não tinha como não trazer aí o Battle Royale queridinho de todo mundo. Será que rodou bem no 5600 GT? Confira agora no segundo take aqui e já aproveita e clica no link aqui e confira essa super máquina e conheça a Studio PC. E aqui, galera, mostrando o PUBG. O PUBG é um caso bem interessante de quem está vendo esse vídeo entender qual que é o esquema desse computador. Por exemplo, a gente vem explicando já tem um tempinho para vocês. Aqui é uma máquina muito legal já, já vai com Ryzen 5600 GT, com 16 GB de memória, 3200 MHz. Pô, o computador está todo arrumadinho, fonte legal, que vai garantir todos os upgrades, no gabinete não tem nem o que falar dele. O que que faltaria para fechar a configuração? Seria a placa de vídeo, correto? A graça do vídeo integrado da AMD, dos Ryzen serem fortes, é que você consegue jogar com bastante qualidade, num custo baixo. Ai, já vou morrer. Não é possível. Eu não tenho sossego em Battle Royale, gente. Não adianta. Deixa eu correr daqui, deixa eu correr daqui. O bom é que você vai conseguir jogar sem gastar muito, galera. Ai, eu vou morrer, não me mata. Estou gravando. Sabe, cara? Que safado, cara. Me matou. Não tem problema. Eu posso ver ele jogar que dá na mesma. Galera, então, vocês estão vendo aqui. Taxas ali de 80 e poucos FPS. Mostrar a configuração para vocês. Lógico, galera. Está no baixo. Está em Full HD, 1920x80. Tudo no baixo. Very low, very low. Disable. E escala de resolução em 80, né? Então, vai ficar um pouquinho menos de Full HD. Mas, ó. A gente consegue o tempo todo acima de 60. E como eu estava explicando que esse infeliz me matou. No caso do PUBG, ainda que ele esteja muito bem otimizado hoje em dia, ainda é um jogo pesado, tá, galera? Então, aqui, ó. Você comprou. Você trouxe a configuração. Você já vai conseguir jogar, entendeu? Essa é a ideia. Vocês irem já um monte de testes que a gente fez, gente. Isso aqui roda super bem. Dota, LoL, GTA V, GTA V, GTA V RP, Fortnite, Valorant. É muita coisa que você consegue brincar. Dota, né? Já falei. LoL, Minecraft. Enfim, você consegue jogar o que você quiser. E é igual o PUBG aqui também. Não tem problema nenhum. Você consegue rodar o jogo. Agora, ainda sendo bem otimizado o jogo, é pesado, né, galera? É um joguinho pesado. Tá vendo? Olha, deu drop ali pra 58 FPS, mas nada que vá atrapalhar a jogabilidade, tá bom? Então, qual que é a ideia? Comprou a máquina. Você é um jogador casual, já consegue rodar vários jogos tranquilamente. Legal, igual vocês estão vendo nos testes. Porém, ele já tá prontinho pra você botar uma 3050, 4060, 3060 de 12GB. Entendeu? É isso. Então, pô, tá apertado, ou é só um jogador casual, mais pra frente, né? Você vai esperar cair mais uma graninha e fechar com a placa de vídeo. Pronto, tá aqui pra você, galera. Já, já vai chegar os testes nessa mesma máquina, com placa de vídeo, né? Você rodando o PUBG. Então, vamos fazer uma bateria de testes aqui. Vamos atualizar os testes. Que agora é um 5600GT, antes era um 5600G. E o próximo vídeo, né? A próxima série de vídeo já vai ser qual o upgrade que a gente recomenda. Então, a gente vai botar uma série de placas de vídeo nessa mesma configuração. Pra vocês verem o tanto de FPS, né? O tanto vai melhorar a configuração. Mas, você já tá vendo que você já consegue jogar o seu PUBG aí. Legal, entendeu? Uma performance bem aceitável. Vide que não tem uma placa de vídeo dedicada, tá bom, galera? Então, é pra vocês entenderem. Então, a gente tá fazendo um apanhado de teste em vários jogos. Pra trazer pra vocês aí, realmente, como que funciona. Beleza? Então, comprou essa máquina em seu de PC, no link aí abaixo, na descrição. Configurou desse jeitinho que a gente colocou. Você vai conseguir se divertir com seus amigos aí. Jogando um PUBG bem legal. E mais pra frente, caso você queira, né? Ainda tem um desempenho ainda melhor. Colocar mais qualidade de vídeo, de imagem, né? Com mais FPS. Você sabe que ele tá prontinho pra receber uma placa de vídeo. E a gente tá aqui pra ajudar você a escolher a placa correta. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. O cara não viu o cara passando na direita? Ah, viu. Vamos ver se é a última aqui, ó. Será? Será? Puta, morri pra esse cara. Medroso. Vai. Vamos. Esperando pra acabar o vídeo. Vamos. Olha, que cara ruim. Vai. Não acertou. Ai, cara ruim. Ele vai tentar pegar o outro ali da direita. Mas é isso, galera. Então, a configuração tá aí mostrada. Clique no link com esse assunto de PC. Precisando tirar qualquer dúvida, chama a gente no WhatsApp, no site, que a gente tá aqui pra ajudar vocês, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.